Pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Amorim, sou responsável técnico pela Unidade SESC Campinas, também professor de Educação Física, e hoje vou apresentar para vocês o Circuito Tabata. Ou seja, são 20 segundinhos de exercício, um intervalo de descanso de 10 segundos, e a gente vai repetir essa sequência por 8 vezes. E aí sim a gente faz um descanso maior e repete toda essa sequência. E aí sim, E aí sim, E aí sim, A CIDADE NO BRASIL 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 Por hoje a gente encerrou nossa sequência E eu aguardo vocês na próxima